Agora vamos conversar com o Dr. Ricardo Gugel, ele é médico oftalmologista e vai participar com a gente hoje nesta Sexta da Saúde. Bem-vindo ao Boa Tarde Cidadão, Dr. Ricardo. Boa tarde aos telespectadores do programa Boa Tarde Cidadão, sob o comando do Alves Carvalho. E estamos aqui mais uma vez à disposição sua e dos telespectadores para responder perguntas sobre o aparelho visual. Muito bem, prazer tê-lo conosco e eu inicio a nossa entrevista conversando sobre o assunto de glaucoma. Para quem não sabe, o que é glaucoma? O glaucoma é uma doença até que bastante comum, aproximadamente 1% da população possui e se caracteriza pelo aumento da pressão intracular. E essa pressão intracular causa problemas seríssimos para a visão. É o problema de pressão alta dentro do olho? Dentro do olho. Normalmente se diz que a pressão dentro do olho varia entre 10 milímetros de mercúrio a 20 milímetros de mercúrio. Como é que se mede a pressão do olho? A pressão do olho é medida por um aparelho chamado tonômetro, que poderá ser de contato, que é o que se fazia até muito pouco tempo, não é? Era o tonômetro de Goldman. E hoje nós temos também os tonômetros de não contato, que é por um sopro. Eu acredito que todo mundo que vai a um oftalmologista, uma das condições primordiais é verificar a pressão intracular do olho. Antes do próprio exame, né? Antes mesmo do próprio exame. Muito bem. Temos já perguntas chegando dos telespectadores. A pergunta da Patrícia, que está nos acompanhando em Ponta Negra. Ela gostaria de saber do Dr. Ricardo Gugel, médico, oftalmologista. Ela diz que ouviu falar de que na hora que estamos passando por temperaturas altas na cidade, por exemplo, tende a aumentar a própria pressão arterial. Ela quer saber se isso procede e se também pode aumentar a pressão dentro do olho, né? Não, o olho não vai sofrer essa modificação por um aumento de temperatura, de jeito nenhum. Não tem nada a ver a temperatura do meio ambiente com a pressão intracular, que é dada exatamente por uma fabricação de um líquido no olho chamado humor aquoso. Então, uma parte da úvia fabrica este humor aquoso. E, por sua vez, esse humor aquoso fabricado, ele tem que sair. Então, sai por um canal de excreção chamado de chileme, né? Canal de chileme. Então, o equilíbrio entre a fabricação e a excreção é que dá essa pressão normal. Quando a pressão está alta, ou é porque está fabricando demais, ou é porque está saindo de menos. E, consequentemente, há um refluxo, né? Há um aumento da pressão, porque não está sendo drenado aquela moacosa. É como um açude, por exemplo, que chega a bastante água e, quando as águas transbordam para o seu sangradouro, deve existir um equilíbrio, porque, se não, se entrar mais água, passa por cima da parede e leva até o açude. E, muitas vezes, a gente tem que romper esse sangradouro para aumentar mais a vazão, para que não possa passar por cima da parede. Do mesmo jeito, é o olho. Há esse equilíbrio e, para controlar, nós usamos colírios, nós fazemos cirurgias, etc. Tem pergunta de telespectador nosso, né? Pergunta de quem? Qual o nome dele? Não disse o nome, nem o bairro, mas ele mandou por mensagem a pergunta. Se o pai tem glaucoma, os filhos podem ter glaucoma também? Em casos positivos, se é uma coisa genética, né? Se é causa genética, existiriam também outras causas? É, a causa é essencialmente genética, né? Apesar de que existem também os aumentos de pressão por causas mecânicas, por causas secundárias, alguma cirurgia ou algum acidente no olho. Enfim, então, nós temos as causas primárias que já são congênitas, né? Congênitas porque nasce com a pessoa. Não, nasce com aquela própria pensão e, depois de 30, 40 anos, pode desenvolver. Porque as congênitas mesmo, essas já são vistas a olho nu, né? O próprio pediatra já nota que o olho está grande, porque o olho nessa fase inicial, ele está muito suscetível a crescer por aumentos de pressão. Então, são os glaucomas congênitos. Aí sim, são casos essencialmente cirúrgicos e, às vezes, se faz 3, 4, 5, 6, 10 cirurgias de glaucoma para poder... Então, se o pai teve o filho, pode ter necessariamente? Pode, pode, pode ter. E se a mãe também tiver, aí pronto. Junta o memé com o bebê, não é verdade? Se os dois tiver. É, se os dois tiver. Aí, nesses casos, poderá até ter um glaucoma congênito mesmo. Mas, normalmente, a maioria dos nossos... Glaucoma de pai e mãe, né? É como se diz. A maioria dos nossos glaucomas não são congênitos. Quando junta dois dominantes na genética, aí você acaba tendo, né? E quando tem um glaucoma congênito mesmo, como filho... Um exemplo bem bom. Aqui, o Roberto Carlos, né? Teve um filho com glaucoma congênito. Foi operado inúmeras vezes nos Estados Unidos. E hoje, ainda vê muito pouco, né? Muito pouco. Vamos lá. Pergunta da cidade satélite lá de glaucoma. Quem fez a pergunta? É importante o pessoal dizer o nome. O Biden está falando. Se for do interior, diz a cidade onde está falando. Para a gente registrar e mandar um abraço, mandar um alô aqui também. Mas, enfim. Chegou a pergunta. Primeira pergunta lá que vem de satélite. Qual é a pergunta? Foi essa do glaucoma. Ah, já respondeu, né? Que foi a pergunta do glaucoma. E qual é a próxima pergunta? Pergunta agora de Tales, lá do Lagoa Azul. Ele diz que usa lentes de contato, doutor Ricardo Gugel, para correção. Porque o grau dele é muito alto. Mas sente desconforto e arde muito. Quer saber por que isto acontece? Se é mau uso ou problema da lente ou está na hora de trocar? É. O uso contínuo das lentes de contato pode levar a uma alergia ao plástico da lente. Principalmente se o uso for exageradíssimo, né? Então, você vai usando, usando, usando. Chega um ponto que não consegue mais usar por uma alergia ao plástico. Então, e às vezes é por mau uso mesmo. Qual seria, digamos assim, as dicas para o uso correto de lentes de contato? O uso correto, em primeiro lugar, é você ser paciente de uma clínica oftalmológica. Nós temos muita gente aí, fazendo lente de contato, em ambientes de ótica, não é? Inclusive os exames feitos lá. E gente usando lente de contato por vaidade, sem necessidade, né? Também. Então, é verde, azul e por aí vai, né? Sem nenhuma necessidade, não tem nenhum grau, mas usam lentes coloridas. E usam exageradamente. Lente de contato está para ser usado mais de 10 horas, ininterruptamente. É. Usou 10 horas aí, tira. Tem que dar um repouso, no mínimo, umas 3, 4 horas, para poder dar mais algumas horas de uso. É correto dormir com lente de contato? Existem lentes hoje, que são muito finas, e que têm uma permeabilidade gasosa muito boa, muito exagerada, e que dá para dormir. Mas eu, pessoalmente, se usasse lente de contato, eu não dormiria com ela. Porque é como aquela pessoa que come 3, 4 pratos de um almoço, nenhum almoço, e quando chega de noite, ele não pode comer porque não tem comida. Então, ele vai ficar, realmente, ansioso. Do mesmo jeito, com a lente de contato, a gente não pode respirar. A córnea não respira adequadamente. E ela sofre, exatamente por isso, pela falta de respiração. Quer dizer, ela vai ter que se adaptar a consumir menos oxigênio. Aprendi hoje que a córnea também respira. Respira. E outra coisa, aí dormindo, não existe a mobilidade da pálpebra para fazer com que haja a renovação do fluxo lacrimal, né? Então, isso aí também interfere na respiração da córnea. A córnea, não sei se você sabe, a córnea é avascular. Não pode ter vasos na córnea. A córnea não tem vasos sanguíneos. Então, como é que ela vai respirar? Doar. É por isso que ela pode ser doada, pelo fato de ela não ter vasos sanguíneos? Exatamente, porque as reações de rejeição são menores. Muito bem. Temos mais perguntas, telespectadores, que vem lá da terra do meu amigo Túlio Lemos, prefeito de Macau. A pergunta vem da Lurdinha lá de Macau. Ela gostaria de saber mais sobre micropupila, se é um fator de risco para a visão deficitária, a pergunta dela. Micropupila? As pupilas, em geral, elas têm 2 milímetros de diâmetro, aproximadamente, podendo variar na pessoa idosa e na pessoa mais jovem, né? Mas, se essa micropupila já foi congênita, quer dizer, você já nasceu com essa pupila pequena, não tem problema nenhum para a visão. Agora, se foi secundária, por exemplo, a um alveite, aí já se pode, já pode haver comprometimento da visão. Porque, nessa altura, se for um alveite, essa pupila está colada. Colada, ela não faz a movimentação de midriase e de miose, não é? Que é o comum acontecer para que haja a contração da pupila, prevenindo luminosidades intensas e, também, no escuro, ela se dilatar o suficiente para que a gente possa ver à noite. Através dos fotorreceptores, né? Vamos lá, tem mais perguntas de telespectadores, né? Só mandando um abraço à turma que está nos acompanhando, o pessoal pelo Instagram também, é arroba robsoncidadão, pode participar. E, também, a outra forma de interagir, manda a sua pergunta. Não vale mandar áudio, nem vale telefonar. Você escreve a mensagem, manda pelo WhatsApp 999229519 para interagir com a gente. Hoje é Sexta da Saúde, estamos conversando com o Dr. Ricardo Gugel, que é médico oftalmologista, tirando dúvidas. Estamos aqui ao vivo, é uma consulta ao vivo, aqui no nosso Boa Tarde Cidadão. Mandando um abraço para Dimas, Tene, Lira, quem mais? E Ana Emília, também obrigado pela audiência. Pergunta da Anaísa, lá de Nossa Senhora, da apresentação na Zona Norte. Ela disse que o olho dela lacrimeja muito pela manhã. Ela quer saber o que pode ser, se é preocupante, se é normal? Se ela for mulher, é bem possível que seja olho seco. Então, ela procura um oftalmologista... É mais comum no caso das mulheres? É nas mulheres, por problemas hormonais mesmo. Então, a partir de que idade, geralmente? As mulheres dependem. Se tiver uma outra doença adicional, como a doença de Jogre, que não é só o olho que fica seco, a pele fica seco, né? Então, é bom que consulta um oftalmologista, porque não é normal realmente ficar lacrimejando. Agora, se for mulher, é bem mais suscetível de realmente ter olho seco. E tem alguma solução para isso? Tem os lubrificantes oculares, né? Tem também... São colírios? Tem também substâncias que se usam para que aumente ou diminua o lacrimejamento. São colírios. Muito bem. O ideal é ir ao médico, o médico receitar o colírio certo, né? Porque às vezes a pessoa assiste o programa nosso que informa e é importante contribuir. A pessoa, ah, é só botar um colírio. Ele vai, não vai, mas compra um colírio qualquer. Não é assim, né? Tem colírio específico, né? Tem, tem colírio específico. Às vezes o lacrimejamento pode ser por obstrução também do canal lacrimal. Muito bem. Se o canal lacrimal tiver obstruído, aí vai caber desobstruir esse canal. Se faz exames para isso. Muito bem. Pergunta do nosso telespectador Augusto, lá do Potengi, na Zona Norte Natal. Ele disse que tem pterígio e nota que à noite o olho fica muito vermelho. Ele está perguntando se tem alguma influência pelo fato de ser à noite e se tem cura para esse problema de pterígio. E para quem não sabe, pode iniciar a sua resposta explicando o que é pterígio. Pterígio é uma coisa muito comum aqui na zona tropical, né? O Nordeste e grande parte do Brasil está na zona tropical. Então o brasileiro... Porque tem muita incidência de sol forte? Sol, sol, vento, poeira, né? Então o Brasil está suscetível a ter muito pterígio. Principalmente a zona aqui do Nordeste, pterígio é demais. Tem muito pterígio. O que é o pterígio? O pterígio é uma anomalia aí da conjuntiva, né? E que provoca esse aumento exacerbado da conjuntiva, levando até a invadir a córnea. Isso tem tratamento, é um tratamento cirúrgico. Então se deve operar muito cedo, se deve esperar esse pterígio diminuir o seu crescimento, né? E tem sinais para isso, né? Se operar o pterígio, ele pode voltar depois? Pode voltar. Pode voltar. Em regra, 30% dos pterígios voltavam. Hoje, com as modernas técnicas cirúrgicas e mais um colírio que eu uso muito, que é o Tiltepa, diminuiu muito a incidência. Eu praticamente hoje não tenho reincidência recidiva de pterígio. Mas também não digo para o paciente que rasgo o meu título se o pterígio voltaram. Muito bem. Mais pergunta do telespectador. Pergunta de Santana, lá do Bom Pastor. Tu quer saber por que o olho, a pálpebra do olho treme, né? Isso é normal? Acontece com todo mundo? Pronto. Esse tremor da pálpebra é chamado mioclonias. E na grande maioria das vezes, na grande maioria mesmo, ele é por estresse. E também... Quando passa o estresse, para de tremer o olho. E também, ele ocorre mais exatamente nas mulheres, né? As mulheres, de uma maneira geral, são um pouco mais estressadas do que os homens. Talvez pelo fato da parte de trabalho delas ser maior. É porque eu acho que os homens dão muito trabalho para as mulheres. Talvez seja por isso, né? Mas a mulher tem que ser mulher, mãe, amante, etc. Então, realmente, hoje, nos tempos modernos, a mulher está trabalhando muito. E dando conta de casa, dando conta do marido e dos filhos. Então, o estresse é muito maior. Muito bem. Pergunta de Naren, Naren, no Lisboa, é isso? Naren, no Lisboa, lá do bairro Nordeste. Ele está dizendo que se a pessoa... Pergunta, se a pessoa perdeu a visão por causa de um deslocamento de retina e não reverteu o quadro. Ele quer saber se existe a possibilidade desta pessoa voltar a enxergar com uma nova cirurgia. Olha, se a pessoa tem um descolamento de retina e, de preferência, nesse caso aí, que é sido em guarda-chuva, é aquela que o... Retina descola por inteiro. É como se fosse um guarda-chuva mesmo. Guarda-chuva fechado, né? Então, essa aí não tem nenhuma perspectiva de uma cirurgia. E muitas vezes também você faz a cirurgia e ele descola de novo. Aí, quando descola de novo, principalmente se atingiu a mácula, que é a parte mais sensível. É o órgão, é a região da visão central do olho. Então, nesses descola, cola, cola, descola, possivelmente não vai mais recobrar a vista, como diz o Matuto. De jeito nenhum. Doutor Ricardo, um minuto, a última pergunta agora, vem lá do Rodrigo, que está nos acompanhando no Tirol. Ele gostaria de saber se a diabetes pode provocar a cegueira. Pode. É uma coisa que ocorre muito nos nossos consultores. Principalmente para quem faz... Quem é retinólogo, que vê a quantidade de retinólogo. Mas a pessoa consegue voltar a enxergar ou não tem mais jeito? Não. Aí depende do estado da retinopatia diabética, né? Tem pacientes que não se tratam, por hipótese nenhuma, da diabetes. E, consequentemente, um dos órgãos mais afetados é o olho. Mas aí pode afetar o coração, os pulmões, os rins, os membros inferiores, etc. Por isso se vê gente com os pés, com as pernas amputadas, né? Então o olho também não fica atrás. Diabético todo cujado é pouco, né? Retinopatia diabética grave leva à cegueira. Agora, tudo depende do paciente. Comportamento, né? Dr. Ricardo Gugel, médico oftalmologista, agradeço a sua participação aqui no nosso Boa Tarde Cidadão. Você aqui, lá da equipe, da turma da Clínica de Olho Santa Beatriz. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Seja sempre bem-vindo. Nós é que agradecemos mais uma vez a Robs Carvalho. E quero agradecer também as perguntas do público. E quem sabe, Robs, de uma outra vez a gente possa trazer, não uma aula, mas alguns sinais de doença. Trazer imagens, né? Trazer imagens, para que realmente possa ilustrar melhor ainda esse programa. Perfeito. Boa Tarde Cidadão, tão bem coordenado e dirigido por você. Muito obrigado.